Olá, esse é o Conexão. Você conhece a Serra do Urubu? Ela fica em Pernambuco e estava precisando de iniciativas para garantir sua manutenção. A ONG Save Brasil reconheceu, resolveu iniciar o projeto para proteger as espécies de aves que vivem na região e realizar pesquisas por lá. Vamos conversar agora com a Bárbara Cavalcante, que é coordenadora do projeto Serra do Urubu. Olá, Bárbara, você me ouve bem? Oi, oi, te ouço razoavelmente bem. Boa tarde. Maravilha. Eu começo perguntando para você como é que esse trabalho, onde fica a Serra do Urubu e como é que começou esse trabalho da Save Brasil? Então, a gente chegou no início dos anos 2000, como um programa, a gente não era uma ONG ainda, que era um programa da Border Life no Brasil. A Border Life é uma aliança internacional que congrega instituições que trabalham para a conservação da natureza. Então, a gente chegou lá enquanto programa da Border Life no começo dos anos 2000 e a gente identificou essa área da Serra do Urubu, esse fragmento de floresta, como uma área super prioritária para a conservação, uma área super importante, que tem 14 espécies de aves globalmente ameaçadas na extinção. Então, e na verdade, uma dessas espécies só existia lá. Lá era o último lugar onde a gente poderia encontrar essa espécie de aves, que é o limpa-folha do Nordeste. Então, a área super prioritária para a conservação. Então, aí a gente começou todo o trabalho lá. Deixa eu te interromper um pouquinho. Essa área, vocês compraram ela para fazer essa manutenção, né? Isso, exatamente. É um fragmento de floresta de 1.400 hectares e a nossa reserva tem 362 hectares. O fragmento é formado por duas reservas. A nossa reserva e uma outra reserva que pertence a uma usina de cana-de-açúcar, né? As duas são RPTNs, que é uma categoria de unidade de conservação. É a reserva particular do patrimônio natural. Então, a gente começou esse trabalho lá. A área que a gente comprou era uma nossa renda, uma área de floresta que estava sendo devastada para a produção ilegal de carvão e etc. Então, a gente vinha de comprar essa área e resistesse esse quadro de destruição, né? Porque a gente precisava garantir o acesso das espécies de aves. Quer dizer que quando vocês chegaram lá, quando vocês chegaram lá, a situação era caótica, né? Você falou aí, tinha área lá com carvoaria, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Então, a situação ficou um cenário muito crítico, né? Porque a floresta estava sendo realmente devastada para a produção ilegal de carvão. Então, tinha corte de madeira, a floresta estava refleta de caieiras, caieiras são carvoeiras mesmo, né? São valas que as pessoas fazem no solo para a produção de carvão. E era uma situação bem crítica, né? Bem alarmante. Então, a gente tinha que reverter, tinha que parar aquele processo para proteger a floresta e as espécies ameaçadas de extinção. Agora, quando vocês se instalaram lá, o que vocês descobriram em termos de biodiversidade, os pássaros, as espécies de aves que vocês encontraram lá? Eu queria que tu repetisse, por favor, que agora não te ouve. Sem problema. Quando vocês se instalaram lá, qual foi a biodiversidade que vocês encontraram? Quais espécies de aves vocês encontraram lá? Eita, eu não consigo te ouvir agora. Tá difícil você me entender, né? Eu vou repetir, veja se você está me ouvindo agora. Eu estou querendo saber o que vocês encontraram de biodiversidade lá. Quais espécies vocês encontraram de aves? Ah, então, na verdade, são 14 espécies de aves globalmente ameaçadas de extinção. E no total, até hoje, a gente registrou 282 espécies de aves nessa área da reserva, né? E aí, dentre essas ameaçadas de extinção, muitas são endêmicas da mata atlântica, da floresta atlântica do Nordeste, né? E algumas delas são o beija-flor de costas violenta, os IDD do Nordeste, aves que só ocorrem nessa região da mata atlântica aqui do Nordeste. Então, são aves bem raras e também ameaçadas de extinção. A gente está vendo algumas fotos aqui dessas aves que vocês encontraram por lá. Quer dizer que dentre as espécies que foram identificadas na região, tem algumas que estão ameaçadas seriamente de extinção, né? Isso, exatamente. Exatamente. São 14, né? 14 delas. 14 do total que a gente tem descrito, né? Até hoje, que é 282 espécies, 14 estão ameaçadas, globalmente ameaçadas de extinção. Isso faz essa área, sem dúvida, uma área bastante especial, né? E eu queria que você falasse agora pra gente, ô Bárbara, um pouquinho de como que são as iniciativas, as ações que vocês desenvolvem lá. Porque, como a gente está vendo, são espécies muito bonitas, algumas delas, como você já disse, ameaçadas de extinção, espécies que a gente só encontra aqui nessa região do Brasil, só se encontra na região do Brasil, lá em Pernambuco. Eu queria que você falasse um pouco das ações que vocês desenvolvem pra manter essa área. Bom, então o nosso trabalho, a gente desenvolve lá o projeto Serra do Urubu, né? E aí a nossa ação lá é dividir em algumas linhas. Uma delas é a gestão e manutenção da reserva. A gente também desenvolve ações de educação pra conservação, sobretudo com a comunidade em todos, no sentido de mostrar pra eles a importância da conservação daquela área e estimulá-los a, incentivá-los, na verdade, a valorizar e reconhecer a importância da conservação das aves da Mata Atlântica. A gente também desenvolve a ação de pesquisa e monitoramento de aves. Então, anualmente, a gente faz um monitoramento das aves da Serra do Urubu, pra gente entender como é que as espécies estão, o estado das espécies. E um dado bem legal é que a gente começou, quando a gente começou o projeto, no primeiro ano de monitoramento, lá em 2005, a gente tinha registrado umas 100 espécies de aves. Ano passado, no último monitoramento, esse número já aumentou pra 280. Na verdade, esse número foi bem crescendo desde então, desde o primeiro monitoramento. Então, a gente, é um dado bem interessante, porque as aves são um ótimo bioindicador em qualidade ambiental. Então, a gente tá vendo que o número de espécies tá crescendo, significa que a floresta tá recuperando e tá provendo recursos pra essas espécies ocorrerem lá. De forma geral, é isso. Bárbara, você falou um ponto importante, que as aves são um importante indicador ambiental. Por quê? Isso, porque a partir das aves, a gente consegue entender como é que é uma área, a qualidade de uma área. Por quê? As aves são super estudadas, então a gente conhece bastante as aves. Então, é um grupo bastante mais fácil da gente fazer a sua região de monitoramento. E aí, por exemplo, quando a gente vê que existe uma ave lá, que é super rara, tem uns requerimentos muito específicos de aves. Por exemplo, é uma ave que ocorre dentro, ocorre em áreas de interior de mata. É uma ave que come frutos. Então, a gente sabe que aquela ave, pra ela existir ali, ela precisa que as condições sejam muito boas. Então, se aquela ave tá correndo lá, significa que a floresta tá provendo essas condições pra ela. Então, a partir dessas características, dessas aves, dessas espécies que ocorrem nos ambientes, a gente consegue entender como aquele ambiente está. De forma geral, é essa. Então, quanto mais diverso as aves, a composição das aves que ocorrem em um lugar, a gente consegue entender que aquele ambiente tá mais equilibrado, conservado. Entendi. Bárbara, a gente tá chegando no final do programa. Eu queria agradecer a sua participação. Nós mostramos aqui a página da Serra do Urubu no Facebook. Quem quiser mais informações, pode buscar por lá. Qualquer novidade, por favor, avise a gente. O trabalho de vocês é bem bacana e sempre vai ter espaço aqui no Conexão, viu? Maravilha. Super agradeço a oportunidade. Muito obrigada e, bom, fiquem à vontade quando quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho lá. Tá certo. Agradeço, viu? Muito a sua participação aqui no Conexão. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. E a você de casa, obrigado também pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org. E até a próxima. Tchau, tchau.